Uma bênção disfarçada. Sabe aquelas coisas que às vezes parecem terríveis, ruins, mas que no final das contas você acaba percebendo que vieram pro bem? Em inglês a gente tem uma expressão pra falar de situações como essa. A expressão é A blessing in disguise. A blessing in disguise. A fuck was a blessing in disguise! E a ideia é justamente essa, né? Uma bênção disfarçada. No primeiro momento pareceu algo muito ruim, mas depois você percebeu que na verdade foi uma bênção, né? É uma coisa muito boa. Eu acho que esse é o tipo de expressão que nos exemplos fica bem mais claro, né? Então olha só esses pra te ajudar. Missing our flight was a blessing in disguise. Yeah, we would have been on the plane when it crashed. Being fired from my job was a blessing in disguise because it forced me to start my own business. That's so nice, isn't it? Bom, agora você já sabe uma expressão que você pode utilizar quando quiser dizer que algo que era ruim ou parecia ruim, na verdade acabou sendo muito bom. Ai, olha! Tenha aqui nos comentários e a gente se vê na próxima dica. Bye, bye! See you! See you!